Toda vez que olho no espelho, constato a ausência de mim mesmo, um pedaço de mim que ora perdido por erros que venho cometendo, consequências das quais não vejo haver merecido, insurgências e delitos, sonhos malditos, neles contido a essência do infinito, onde viverei esquecido, vidas que já havia vivido e venho vivendo perdido, nos braços do acaso, a sombra do destino, sozinho. Legenda por Sônia Ruberti